E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quis trazer aqui pra vocês 5 bicicletas que eu compraria na internet Então pra ajudar vocês, pra dar uma luz aí, você que quer comprar uma bike 5 bikes que eu compraria até 3 mil reais ou na faixa de 3 mil reais Na internet, com custo-benefício legal E eu dei uma garimpada e encontrei algumas opções E vou trazer aqui pra vocês Então vamos lá, roda a vinheta Então galera, a primeira bike que eu encontrei Foi aqui no site da Netshoes Eu selecionei bikes aleatórias Então várias opções aqui E não tem nada a ver com o canal Então vamos lá Essa é uma opção de uma Calloy Explorer Expert Eu acho legal essa bike que ela vem toda Shimano Alive Então ela vem com a configuração Shimano Alive Com uma suspensão RockShox Vamos até descer aqui na configuração dela Então tá lá RockShox, essa é a XC30 Então tá aqui RockShox XC30 Toda Alive Uma bike bem interessante da Calloy Calloy Explorer Expert Preço R$399 Como eu falei, na faixa dos 3 mil reais Essa bike ela tá na promoção R$3,629 por R$399 Essa seria a minha primeira opção que eu compraria Então essa seria a minha primeira opção Vamos lá, segunda opção da bike que eu compraria Até R$3.000 Essa é uma bicicleta que eu achei no site da Dias Bike Essa é uma KSW Pessoal, KSW é a marca do quadro Só pra vocês entenderem Então a marca é KSW Só que esse quadro ele vem só o quadro avulso E cada loja monta conforme que era Então você pode encontrar a bicicleta KSW Essa é a versão XLT Com uma configuração bem mais simples que essa Então não tem como você comparar as bikes Então essa também vem com o pé de vela 4050 Vem toda Shimano Alívio A diferença dessa bicicleta É que ela tá montada com a suspensão Com trava no ombro Vamos lá, suspensão com trava no ombro de 100 milímetros Então a suspensão dela é um pouco mais simples que a da Calloy Porém seria uma excelente opção de bicicleta também Preço 3098 Essa bike, se eu não me engano A vista tem desconto, algo assim Tal, faz até em 12 vezes, enfim Essa seria a minha segunda opção E ela vem em algumas diferentes cores Já diferente da Calloy que não tem opções de cores Essa daqui tem as opções de cores diferentes Vamos lá, essa é a segunda opção Vamos pra terceira opção Eu encontrei essa Eleven Rocker no Mercado Livre O fornecedor dela, o vendedor é de Brusque Santa Catarina Eu achei uma bike bem interessante também Também no Shimano Alívio Herbert, por que você colocou ela em terceira opção e não a KCW? Porque essa bike, pessoal O freio dela não é Shimano É um freio GTA, né? É um freio GTA, não é Shimano Enquanto lá, a SideX, o freio dela também é Shimano Essa bike, o que eu achei interessante nela É que a suspensão dela é com trava no guidão Já a SideX é com trava no ombro Porém, se for pra optar entre a trava no guidão E o freio hidráulico da Shimano Eu acabo ficando com o freio hidráulico da Shimano Então, é uma bicicleta que eu achei bem legal Bem interessante também E tem, acho que, três opções de cores Terceira opção Vamos lá pra quarta opção A quarta opção, pessoal, foi essa First É... Alsten É de... Vamos ver o fornecedor dela É de São Gabriel de Apalha Espírito Santo, né? Essa bike, o preço dela, R$2,690 Porém, ela deixa de ser Shimano Alívio E passa a ser Shimano Acera Então, uma bike Aro 29 Toda Acera, 27 marchas, hidráulico Eu achei bem interessante também O quadro First É um quadro bem legal Qualidade interessante Essas últimas três bikes, pessoal A KSW A Eleven Rocker E essa First É bom lembrar vocês que são bicicletas montadas Né? Então, vem só o quadro a parte Né? Vem só o quadro E... O pessoal acaba montando conforme a loja acha por interessante Essa daqui, por exemplo, a loja é a Bike Show Pelo menos na foto Né? De... Do Espírito Santo São... São Gabriel da Palha Então, uma bikezinha bem interessante Eu achei bem legal Com trava na suspensão Eu vou deixar o link dessas bicicletas aqui embaixo no vídeo Para vocês darem uma olhada Caso queiram entrar no link Dar uma olhada Enfim E ela vem toda Shimano Acera E o freio dela também é Shimano, pessoal Então, eu achei bem interessante essa bike Porque o freio dela também é um freinho da Shimano Vamos só conferir aqui Então, freio Shimano hidráulico M395 Né? E a quinta opção Que é a nossa quinta bike aí Que eu selecionei Foi essa Oji Big Wheel 7.0, né? Então, a Oji é uma bike bem interessante também Que eu elegi ela aí como quinto lugar Porque ela vem com New Autos da Shimano E a Oji, ela tem algumas vantagens Que é a questão da garantia do quadro Por ser vitalícia E também, pela garantia da bike Qualquer revendedor da Oji Você consegue acionar a garantia Mesmo comprando a bicicleta pela internet Ou também, direto com a Oji Você consegue acionar a garantia dela Direto pelo 0800 da Oji Então, essa seria a quinta bike E a nossa última bicicleta aí Essa é uma bicicletinha bem legal também Vem com um custo-benefício bem interessante 27 marchas Trava de suspensão no guidão Né? O Shimano New Autos Uma bike que vocês já viram O review dela aqui no canal E eu achei a minha quinta opção Então, essas são as cinco bikes Que eu compraria Na faixa de R$3.000,00 na internet Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tem mais alguma ideia pra vídeo Deixa nos comentários Entra lá no nosso Instagram Tem bastante informação legal Bastante coisa legal lá no Instagram Né? Logo, mais informações E também manda no direct do Instagram Que é mais fácil de eu responder Do que aqui embaixo Nos comentários Né? Geralmente eu tô respondendo a galera Tudo lá pelo Instagram Pelo direct É isso aí Valeu Muito obrigado por assistir os nossos vídeos Não se esqueça de se inscrever Deixar o like Valeu Falou E até mais